Bom, eu cheguei no encontro com a expectativa de mudança familiar, pessoal, estava destruído, estou me reconstruindo, família destruída, casamento, a vida pessoal, infurnado com as drogas, cheguei assustado, aflito, coração contrito, eu estou buscando, estou buscando mesmo a minha transformação e é isso que eu vim buscar aqui nesse encontro, essa transformação. Senhor, neste tempo, Senhor, eles têm vindo, Pai, diante do Senhor, reconhecendo, confessando, Senhor, os seus pecados, Pai, e a Tua Palavra declara, Pai, que todo aquele que confessa o seu pecado, tem o perdão do Senhor, meu Deus, Senhor, então nós cremos, Pai, que este encontro, Senhor, toda barreira, toda resistência, toda mentira, Pai, que havia, Pai, contra a vida deles, Pai, caiu por terra agora em nome de Jesus, Pai, e esses homens, Pai, decidem, Pai, se entregar completamente ao Senhor, eles decidem, Pai, ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que a partir desse momento, Pai, começa, Pai, um novo tempo, Pai, uma nova história, Pai, na vida de cada um desses homens, Pai. Eu cheguei muito destruído, muito triste com a vida que eu estava levando, a dependência o vício das drogas, pode ser qualquer um, mas o vício das drogas estava me destruindo, destruindo meu casamento, eu creio e acredito que a mudança virá através de nós, então eu estou muito, muito contente de poder ter sentido tudo isso que eu senti. Então o encontro realmente é importantes, mas o vício das drogas Because of Ele faz a mudança, se você vem com a expectativa, a expectativa é alcançada sim, com certeza. Vem com o coração aberto para poder ouvir, são ministrações feitas de dentro para fora, ministrações que realmente mexem com o nosso coração, ministrações que mexem com a nossa alma mesmo, de abrir os nossos olhos e dizer o que nós devemos fazer e quando nós devemos fazer. Estou saindo daqui uma nova pessoa, uma nova expectativa sim.